Oi, oi, oi! Tudo bom, minha gente? Foi uma parada imprevisivelmente longa, essa que nos afastou. Nosso último encontro, falando sobre Mateus 13, a parábola do joio e do trigo, já tem praticamente um mês. E eu estava naquela animação, quando eu concluí esse primeiro momento entre os versos 24 e 30 do capítulo 13 de Mateus, há quase um mês atrás, era uma sexta-feira. E eu falei, ah, que pena, hoje é sexta. Falei, está gravado aí, porque eu estou com uma vontade, um pique, quem me dera, amanhã não fosse sábado para a gente continuar. Aí eu adoeci no sábado, dia 19 do mês passado, de julho, e, meu Deus, eu só estou me sentindo apto a falar uma hora e quinze, uma hora e meia, quando é necessário, aqui na nossa exposição, agora, hoje, que eu sinto que a constirpação se foi, o mal-estar na garganta, um monte de outras coisas que caracterizaram a maior dificuldade para a comunicação direta com você. Então, bem-vindos todos os que estão chegando aqui, de todos os lugares, e que Deus nos abençoe. Nós vamos prosseguir, abra aí, seja no papel, no livro, ou seja no seu smartphone, abra em Mateus, no capítulo 13, eu leio na Bíblia a versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, é o meu texto, se alguém quiser seguir com exatidão de palavras nessa expressão de texto, está aqui, João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, versão revista e atualizada. Olha só o que diz aqui, depois que Jesus falou a parábola do joio, que é particularmente uma parábola aqui do Evangelho de Mateus, você não encontra nem Marcos, nem Lucas, nem João, é Mateus que fala disso, Jesus contou mais algumas outras parábolas, a parábola do grão de mostarda, que nós vamos ver depois, a parábola do fermento, que será a mesma coisa, e se diz o seguinte, verso 34, que depois com mais minúcias, num outro dia eu vou voltar a ele, mas aqui só lendo o texto, se diz o seguinte, todas estas coisas, disse Jesus, as multidões, veja que ele está falando com um grande número de pessoas, com multidões, não é só com o grupo de discípulos, não há apenas uma multidãozinha de fariseus perniciosos acoçando a alma dele, estavam ali, imiscuídos no meio da multidão, mas o que caracterizava para Mateus, aquele ajuntamento, e a audição daquele público que ouviram o que Jesus dissera, era essa multitude, era o fato de que se tratava de uma coletividade variada, de percepções, de cognições humanas, então, tendo dito Jesus estas coisas, as multidões, por parábolas, e sem parábola, nada lhes dizia, sem parábolas, nada lhes dizia, há uma razão para isso, quando eu for comentar exatamente, somente, esse texto, eu vou explicar porquê, para que se cumprisse, o que foi dito por intermédio do profeta, e aí na realidade, o profeta, aparece, no Salmo 78, no verso 2, essa alusão, que diz aqui, que abrirei em parábolas a minha boca, e publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo, você encontra essa alusão, do verso 35, no Salmo 78, no verso 2, literalmente, pois bem, houve esse intervalo, Jesus falou a parábola, do joio e do trigo, as descrições, objéticas, substantivas, semióticas, de significados simbólicos, e tudo mais, de cada coisa que ele estava dizendo, ele só descreveu as caracterizações, as ilustrações, ele não fez aplicações, nem interpretações, aí vem a parábola do grão de mostarda, do fermento imiscuído na massa, e a razão pela qual ele falava por parábolas, e se alude ao cumprimento do Salmo 78, verso 2, pois bem, aí chegamos onde estamos hoje, onde eu quero estar hoje com você, para onde eu estou trazendo você no dia de hoje, a gente chega ao verso 36, você já chegou aí? o verso 36, que diz, então, despedindo as multidões, depois de ter falado a parábola do joio e as outras duas, as quais eu aludi aqui nessa introdução, despedindo essas multidões, foi Jesus para casa, significando dizer que ele está na Galiléia, que ele muito certamente voltou para Cafarnaum, quando se diz e foi para casa, é praticamente sempre uma alusão à residência, na qual ele permaneceu boa parte daqueles três anos e pouco, da sua vida e expressão pública, em Cafarnaum, à beira do mar da Galiléia, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos, entraram na casa, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo, vocês vejam que o que chamou a atenção dos discípulos, foi o joio, eles não tiveram a sua atenção chamada para o trigo, o trigo parecia pacífico, como ele é, tranquilo, óbvio, bom, é o que faz parte das expectativas melhores, de todos nós seres humanos, é que o mundo fosse e seja ou se torne cheio de trigo, porque o trigo dá fruto, porque o trigo é maleável, porque o trigo tem tantas utilidades, mas sobretudo ele é alimento básico, essencial, dos mais importantes, e o joio só parece com o trigo, mas não dá fruto, é duro, é um ente que não se verga, que não se dobra, mas parece com o trigo, é a cara do trigo, mas não produz nada, ele só ocupa o espaço, e como eu disse, quando eu expliquei a parábola do joio e do trigo, nos elementos objetivos da descrição, lembram que eu falei que uma das características do joio, diferentemente do trigo, além de não dar fruto, é que a raiz dele é mais profunda, é mais esparramada, e ele também inibe o crescimento do trigo por baixo, ele comunica coisas ao trigo por baixo, a capacidade dele de fazer mal também é subrepetícia, não vem apenas da incapacidade dele gerar trigo, dele ser maleável, disso tudo, não, ele tem uma raiz esparramada, contagiosa, ela perniciosa, pervasiva, inibidora, ela pode sufocar nas raízes, nas bases, da existência, assim é o trigo, e além do que, ele chama essa atenção toda dos discípulos de Jesus, por uma razão, porque fica óbvio que o trigo é uma coisa boa, que Jesus associou ao reino dos céus, o reino dos céus, tem no trigo, no pão, no alimento, no serviço de uns para com os outros, na troca humana, na sobrevivência e na produção de vida, a sua marca preponderante, aí de repente é introduzida essa coisa, que não dá fruto, que é invergável, que é dura, que parece, mas não é, e que se esparrama por baixo, e que tem um poder, de destrutividade, e subrepetícia, e aí é óbvio que os discípulos, quando disseram, o reino dos céus é assim também, na cabeça deles, a questão é, poxa, a gente pensava que o reino dos céus era uma coisa boa, estava sempre caracterizada pela chegada, de seres do bem, de anjos, de filhos de Deus, de gente boa, de frutuosidade que alimente a vida, ou seja, que o reino dos céus chegue para fazer a completação de todas as nossas utopias, sonhos, desejos, preferências bondosas, mas não, eles ficaram, chocados, porque isso é diferente, por exemplo, da parábola do semeador, onde tem três sementes que caem em chão ruim, e não progridem, mas tem uma boa, o problema não é da semente, é do chão, é do solo, é do coração, é o que está dito aqui, em Mateus 13, do verso primeiro, até ao verso 23, como a gente viu anteriormente a isso tudo, então o mal subsistia na reação do coração, da vida, da pessoa, não era a semente, a semente é genuinamente boa, mas agora vem uma parábola que deixa a cabeça, desses discípulos, há dois mil anos atrás, na região da Galiléia, onde havia também, na Alta Galiléia, muito plantio de trigo, um pessoal acostumado, com essa semeadura, e com essa vida no campo, e introduz um elemento negativo, o elemento negativo, é obviamente um joio, aí os discípulos ficam chocados, eles esperam acabar aquilo tudo, Jesus só contou a parábola de maneira descritiva, objética, e simbólica, mas não fez explicação, não trouxe explanação, não trouxe qualquer forma de aplicativo clarificante, para a percepção dos seus discípulos, então, eles ficaram, foi muito, muito, muito preocupados mesmo, poxa vida, que lugar mais perigoso, esse reino dos céus, a gente pensava que o reino dos céus, iria nos colocar, numa situação de, estabilidade, de equilíbrio, mas não, ele não vem com essa completude, ele não é absolutamente bom, na sua manifestação contemporânea, ele já tem uma manifestação contemporânea, ele está manifesto hoje, mas, com manifestações ambíguas, mesmo quando a semente é boa, tem a ambiguidade do coração, como na parábola do semeador, das quatro sementes, três não deram certo, só uma vingou, e agora aqui, na parábola do joio e do trigo, no entanto, a ilustração muda, para um elemento mais visceral, na parábola do semeador, o problema era individual, ora, a resposta de cada pessoa, cada coração, cada indivíduo, cada chão de alma, respondendo à mesma semente do bem, da boa nova, do evangelho, do reino de Deus, aqui não, aqui tem uma falsificação na semente, que o resultado de natureza humana vai ser pernicioso, enganoso, dissimulado, e crescentemente pervasivo, com uma capacidade imensa de multiplicação, maior do que a do trigo, com o tempo, pode encolher, e espremer, e tirar o espaço, tirar o chão do trigo, tamanha a expansão, no subsolo, que o joio faz, além do que, não alimenta nada, não produz coisa alguma para ninguém, e não se verga, tem uma resistência, tenebrosa, em relação, àquilo que ele suporta, na existência, e no contraditório, ele é duro, então vem os discípulos, com essas preocupações, e puxa, a gente pensou, que o reino dos céus, iria trazer pelo menos alívio, para as pessoas legais, para gente boa, mas não, além de tudo, Jesus está dizendo, que a gente vai ter que conviver, até o fim, com esse elemento ambíguo, ambivalente, de que parece que é, mas não é, pode ser, pode não ser, o que é que a gente tem que fazer, porque na mesma hora, exatamente como eu pensei, há 51 anos passados, quando eu comecei a estudar, essas parábolas, porque antes eu conhecia, de orelhada, cada uma dessas parábolas, eu já tinha ouvido, muitas vezes em casa, mas, não tinha nunca entendido, nem me interessado, em entender, tinha talvez, uma intuição, mas quando eu comecei, a estudar, eu também me perguntei, o que que a gente pode fazer, para tirar esse negócio daí, porque isso é muito, pervasivamente ilusivo, penetrante, dissimulado, maligno, parece que é, mas não é, e a gente vai o que? Assistir? Foi a questão que ficou, e agora? Então, depois disso, eles entram na casa, se aproximam de Jesus, e dizem, explica-nos a parábola, do joio, vocês vejam como, o mal, tem uma propensão, para criar, a bandeira, para criar, o label, para definir, o tempo, para fazer, com que a gente, se concentre, nos highgeists, dos eventos, históricos, com um olhar, muito mais voltado, para a percepção, do mal, da guerra, do ódio, da hipocrisia, da dissimulação, embora, cada dia que passe, esses elementos, se expandam, e cresçam mais, como é comum, ao joio, no seu poder, de expansão, e isso, tem uma força, de tomar conta, da nossa mente, extraordinária, mesmo, no nosso dia a dia, você já notou, que por exemplo, as matérias, de um, telejornal, de um jornal, de um, de informação, em qualquer, que seja, a mídia, o que mais, bomba, o que mais, repercute, o que mais, viraliza, o que mais, chama atenção, é o que, de pior, possa acontecer, é o que, de mais, maligno, se possa fazer, é o que, desumano, se possa promover, é o que, de mais, tenebroso, se possa apresentar, é isso, que chama, nossa atenção, não é, o trigo, o trigo, meu Deus, frequentemente, as pessoas, take it for granted, tratam o trigo, como se, não fosse, mais nada, do que, a obrigação, da vida, botar o trigo, em relevância, trigo, a gente, precisa de pão, de comida, e aí, a gente, naturaliza, a bênção, e não leva, em consideração, a existência dela, o que chama, nossa atenção, em qualquer, aspecto, inclusive, nas headlines, dos jornais, das revistas, ou dos anúncios, é a maldade, é a calamidade, quanto maior, ela seja, mais, terá, nossa atenção, como teve, a dos discípulos, conta-nos, explica-nos, a parábola, do joio, eles, fizeram, a parábola, se tornar, algo, concentrado, vinculado, ao joio, ao mal, e, isso, toma a mente, da gente, quando a gente, começa a lidar, e a perceber, a ambiguidade, a ambivalência, da existência, como a árvore, é, do conhecimento, do bem e do mal, e como, bem e mal, crescem juntos, o tempo todo, o tempo todo, fora de mim, dentro de mim, à volta de mim, e no mundo, bem e mal, nunca se isolam, não existe um lugar, que seja só do bem, ou, e um outro, que seja só do mal, existem lugares, onde existe, mais mal, e mais malignos, do que bem, ou gente boa, e existem alguns lugares, não tantos, mas onde existe, mais bem, e mais gente boa, do que gente maligna, mas, o cenário, mais comum, é que, haja sempre, um pouco mais, de gente maligna, mesmo quando, tem muita gente boa, ainda, e tem um outro aspecto, assim como, na mente dos discípulos, o que chamou a atenção deles, foi o joio, ainda, hoje, entre nós, os bons exemplos, chamam muito menos, atenção, do que os maus exemplos, você salva uma vida, tira aquela pessoa, da morte, e aquilo ali, é conhecido por outros, pessoas muito legais, e do bem, celebram aquilo, mas sem tanta efusividade, e os que são do mal, passam batidos, agora, uma coisa maligna, tanto assusta, as pessoas bondosas, como excita, os que são, parte daquele mesmo espírito, daquela mesma natureza, quanto mais eles se sintam maioria, mais eles se sentem poderosos, dominantes, mais é deles, a propriedade da teologia, do domínio, são eles, que estão, se expandindo, e assim, essa é a psicologia, revelada aqui, na mente, dos discípulos, de Jesus, explica-nos, a parábola do joio, a gente quer conhecer, o significado, desse mal, eles aparentemente, tomaram como certo, que eles sabiam, o significado do trigo, eles queriam saber, é como é, que o joio penetrou ali, como é que ele se expandiu, como é que ele cresceu, quem foi que o depositou, quem foi que o plantou, quem é o patrocinador, do joio entre nós, o problema do bem, e do mal, você já notou, nas discussões filosóficas, nunca tem a ver com o bem, sempre, tem a ver com o mal, guarde bem, qualquer discussão filosófica, sobre o problema do bem e do mal, o bem, nunca é um problema, o problema, é sempre o mal, a gente bota, o bem no meio, porque a árvore, é do conhecimento, do bem e do mal, mas o que, faz as pessoas, perderem a fé, se tornarem ateias, ficarem com raiva de Deus, se amargurarem, ficarem cínicas, desistirem da prática, da verdade, da justiça, abraçarem, qualquer, qualquer que seja, o escudo ou a espada, em nome de qualquer que seja, a ação defensiva, ou de proteção, ou de eliminação da maldade, vencendo o mal com o mal, a violência com a violência, sempre tem a ver com o que se manifesta como desigualdade, porque que uns tem muito mais, outros não tem quase nada, são as perguntas de sempre, explica-nos o mal, explica-nos a parábola do joio, porque é isso que pode nos salvar, é a compreensão do mal, e o mal é tão óbvio, o mal é tão explícito, o que é muito menos óbvio, é a prática da bondade, no meio de tanta maldade, é a prática da generosidade, no meio de tanta manifestação usurária, o que é de fato surpreendente, é a pessoa que se entrega, e entrega a própria vida, em favor dos outros, para salvá-las, isso é que deveria ser chocantemente surpreendente, porque não acontece toda hora, e ainda tem um aspecto para piorar, as pessoas legais do bem, generosas, bondosas, são muito caladas, são muito silenciosas, vivem muito numa descrição profunda, numa pudicícia em relação à prática do bem extraordinária, totalmente diferente daqueles que praticam orgulhosamente toda sorte de maldades que pegam a bandeira e reúnem a torcida organizada e vão para a calamidade juntos, praticá-la, aos montes, aos milhares, chamam aquilo como evento e muita gente aflui. Como eu estava vendo agora, nos debates para a Prefeitura de São Paulo, as pesquisas da Quest, e aí mostrava lá que um determinado candidato, foi o cara que falou mais bobagem, disparadamente, agressividade, palavrão, desrespeito, falta de educação, um cara grotesco, recebeu milhões de menções na pesquisa digital da Quest em relação aos outros. a soma dos outros não deve dar tudo o que ele sozinho reuniu. E como o pessoal que mencionou a ele, na internet, eles são minoria, não são a maioria, graças a Deus, o candidato da malignidade, do palavrão, da grossura, da estupidez, da falta de educação, do grotesco, do narcisismo total, não vai ganhar essa eleição, mas vai dar trabalho para muita gente, porque ele é insolente ao extremo, mente deslavadamente, não tem nenhum compromisso com a verdade, é perverso na sua manifestação, mas encontra uma multidão de pessoas igual a ele, é o joio, dizendo oba, 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 é a atenção que o joio produz, o joio é altamente marquetável, ele atrai a atenção de todos, até de gente boa, como os discípulos vão ficando impressionados, será que é isso que vai tomar conta de tudo? E o que é que a gente está fazendo aqui praticando o bem? Porque os praticantes do bem são muito discretos, muito calados, muito pudicos, muito silenciosos, ficam com muito medo de falarem, serem mal interpretados, serem julgados, carregam muitos pruridos contra a própria manifestação do bem, já esses outros são diametralmente opostos, em relação a tudo isso, por isso não é de admirar que os discípulos queiram saber sobre a parábola do joio, que de um tapa, tomou a designação da parábola inteira, que é carregada de outros elementos, mas o que veio a sobressair sobre todos, foi a negatividade, porque a nossa mente já está preparada, para receber essa acoplagem da negatividade, seja por causa do medo, do pavor, da impotência, seja por causa da incompetência, seja porque a gente diga, como é que nós vamos enfrentar tal coisa, enfim, são tantas as razões que fazem as pessoas legais se tornarem extremamente discretas, você vê um bom grupo de igreja, por exemplo, geralmente cresce menos, fala menos, aparece menos, divulga menos, tudo menos, e o que é absurdamente mal, meu Deus, botam propaganda até na lua, botam um billboard, no sol, eles fazem qualquer coisa para aparecer, e aparecem, e impressionam, impressionam, impressionam inclusive os discípulos, que ficam perguntando, escuta, qual a nossa esperança no meio disso tudo, explica-nos a parábola do joio no campo, foi então, que Jesus lhes respondeu, e olha só o que Jesus disse, o que semeia, preste atenção, o que semeia a semente, o que semeia a boa semente, é o filho do homem, em outras palavras, sou eu, que estou semeando o evangelho, a palavra do reino, a palavra da graça, a palavra do acolhimento divino, a palavra do amor, a palavra da justiça, a palavra da verdade, a palavra da inclusividade, a palavra da compaixão, a palavra da solidariedade, sou eu, é o filho do homem, que está aqui, semeando, o trigo, a boa semente, que traz vida, que alimenta, o evangelho, é Cristo Jesus, também conhecido, na sua autodesignação, aqui nos evangelhos, de filho do homem, quando ele se refere, a ele próprio, muito raramente, só no evangelho de João, é que ele fala mais eu, mas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quase sempre ele alude, a si mesmo, como o filho do homem, quem semeia a boa semente, que é o evangelho, é o filho do homem, o campo, aonde essa boa semente, é semeada, contrariamente, ao que você pensa, imagina, discute, afirma, crendo que está certo, mas diferentemente, de tudo que te ensinaram, o que você foi ensinado, no catolicismo, no cristianismo, na cristandade, em todas as suas variáveis, em todos os seus braços, unanimemente, do oriente ao ocidente, tanto quanto, no protestantismo, tanto quanto, no anglicanismo, tanto quanto, nos grupos de natureza evangélica, difusa, tanto quanto, nos pentecostais, e pentecostalismo, né, o pentecostalismo, ou nos grupos indefiníveis, que falam o nome de Jesus, mas a gente não sabe, nem o que é aquilo, está por aí, para eles todos, para esses todos, nessa cristandade, entre aspas, todas, o campo, adivinha o que é, o que te ensinaram, é só você lembrar, o que é que ensinaram a você, me diga, o que é, quem são esses, que campo é esse, que lugar é esse, aí vocês dizem, a igreja, a igreja, foi o diabo, que colocou o falso crente, na igreja, é o diabo, que vem, e tira a pureza da fé, colocando o falso testemunho, é o diabo, isso, aquilo, aquilo outro, na igreja, a igreja, é o umbigo do mundo, é o centro do mundo, para os crentes, parece que só o que existe, é a igreja, e todo o interesse de Deus, que criou esse cosmos, tanto quanto, todas as outras dimensões cósmicas, e tantas as outras dimensões, intercósmicas, interunivérsicas, inter e transvérsicas, todas as coisas existentes, é o Senhor, e agora parece que ele, que criou todas essas coisas, e que colocou, só no cosmos aqui, que o James Webb, viaja fazendo pesquisa, e mandando fotos para nós, com aparentes, 14 bilhões de anos, luz de extensão, do nascedor, da primeira explosão, do Big Bang, que é só uma teoria, mas, por enquanto, é a teoria prevalente, e o James Webb, lida com essas categorias, e é um espaçamento, muito grande, entre um corpo de matéria, e outro corpo de matéria, é um espaçamento, tão grande, que o prazo da nossa vida, fora uma viagem para o Sol, para a Lua, na maioria das outras situações, nós não temos nem vida, para ir e voltar, de uma excursão, para esses lugares, apenas no ambiente, no nosso sistema solar, agora, você imagina no cosmos todo, todavia, esse Deus, que criou todas as coisas, decidiu, que o único interesse, dele, são os crentes, e a igreja, e é o cristianismozinho, aqui, é só com que Deus, se interessa, e toda a criação, dele, todas as coisas, foram feitas, para o interesse, dos crentes, por isso, a igreja, é mais importante, do que tudo, e foi isso, que foi ensinado, a vocês, o campo, de acordo, com a cristandade, o campo, é o mundo, não, o campo, é a igreja, contrariamente, ao que ensinaram, na sua catequese, é Jesus, que vem, e mundaniza, a parábola, do joio e do trigo, a deseclesiastifica, nos diz, ela não é eclesiástica, ela é uma parábola, terráquea, ela é uma parábola, planetária, ela é uma parábola, cósmica, mundo, cosmos, criação, natureza, ambiência, total, da sociedade, da civilização humana, portanto, se está falando, de uma coisa, que extrapola, infinitamente, essas barreiras, mínimas, e aleijadas, e diminutivas, e difusas, confusas, e no meio, da própria ambiência, do que a gente, designa, como igreja, habitam, os indesignáveis, porque a gente, não sabe, nem quem são, essas criaturas, que estão ali, mas ainda assim, a maioria de vocês, ficou com a impressão, de que a parábola, do joio e do trigo, tinha a ver com a igreja, e, que a grande tentação, é a cessão de disciplina, para afastar o cara da igreja, mas Jesus, disse o oposto, na realidade, para você, que tem essa, hipertrofia, essa musculatura, essa superlativização, do significado, da igreja, como entidade, visível, palpável, concreta, socialmente, designável, no espaço-tempo, na civilização humana, que é objeto, do seu culto, é mais cultuada, do que Deus, do que Jesus, só concorre, a maior, concorrente, da igreja, em termos, de importância, e significado, é a bíblia, estão ali, pau a pau, no culto, é o culto, a bíblia e a igreja, ou o culto, a igreja e a bíblia, Deus, faz parte disso, mas isso aí, é maior do que tudo, para vocês todos, e para aqueles, que dizem, que eu sou o herege, que falam mal de mim, nisso e naquilo, falam mal de mim, por causa da minha assertividade, na verdade, que contraria, vocês todos, praticamente, mas vem Jesus, e eu estou do lado dele, ele está do meu lado, e diz, quem semeia a palavra, sou eu, o filho do homem, agora, o campo, não é a igreja, o campo é o mundo, o campo é o mundo, o campo não é o eclesiástico, o campo é mundano, o campo é terráqueo, o campo é civilizatório, o campo é a humanidade, o campo, são as gentes, humanas, em todas as ilhas, continentes, e ambiências, desse planeta, ele está falando, de uma parábola, que transcende, qualquer que seja, a noção, eclesiástica possível, o campo é o mundo, diz Jesus, e você vai discutir, com ele, pode pegar o grego, abrir o grego, que você quer, Zé não é eclésia, o campo é o cosmos, o campo é a sociedade, o campo é a civilização humana, o campo é planetário, é isso que está dito, literalmente, seja você quem seja, é isso que está dito, e como Jesus é a minha chave, hermenêutica, eu não preciso nem, ficar citando, as palavras gregas, eu sei, que ele está falando, de algo, muito maior, do que qualquer, designação religiosa, que caiba, nessa palavrinha, eclésia, que é pequena demais, para definir, o reino dos céus, muito maior, do que isso tudo, o campo, portanto, é o mundo, a gente está falando, de algo, que tem a ver, com todas as etnias, com todos os povos, com todas as nações, com todas as culturas, com todas as sociedades, com todas as religiões, com todas as ideologias, com todas as formas de governo, a gente está falando, com todas as existências, conscientes, humanas, planetárias, é disso que Jesus, está tratando, quando ele, introduz esse tema, aqui, do reino dos céus, que é infinitamente maior, e nem poderia, ficar circunscrito, a essa lata, de sardinha, que é, a igreja, visível, aos sentidos, miúpes, ou nas condições, de cegueira, autoimposta, de vocês, contrariamente, a isso, eu digo, em nome de Jesus, o campo, são todos, é o mundo, essa, é uma parábola, que tem a ver, com a terra, com a humanidade, com o reino dos céus, chegando, para a humanidade, a boa semente, são os filhos do reino, e Deus, tem os filhos do reino, espalhados, em todo o mundo, porque, como a boa semente, o trigo, é o evangelho, e é o que o filho do homem, Jesus não diz, é o que os meus discípulos, ou que os ceifeiros, ou os semeadores, não tem plural aqui, é o filho do homem, quem semeia, é Cristo, eterno, quem semeia, a boa palavra, no coração humano, independentemente, da religião, da etnia, do grupo político, ideológico, de que, em que continente, se esteja, se alguma notícia, informativa do evangelho, chegou até lá, ou não, para além, de todos, esses condicionamentos, criados, construídos, pela religião, vem Jesus, derruba, com um peteleco, isso tudo, e diz, eu, sou o único, que semeia, essa palavra, essa palavra, só é boa, só é trigo, plantado, no coração, produzindo, gente boa, quando ela é, originalmente, a minha palavra, quando ela é, originalmente, a minha palavra, não é a palavra, da religião, não é a palavra, dos batistas, perniterianos, católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, não, seus idiotas, não, é a parábola, que o filho do homem, continua, semeando, ele semeia, no silêncio, das noites, semeia, onde ninguém, está esperando, semeia, muitas vezes, onde ninguém, nem ouviu, falar o nome, Jesus, semeia, onde não chegou, ninguém, com a informação, semeia, porque ele, é livre, porque ele, o espírito dele, sopra onde quer, para quem quer, no máximo, a gente ouve, a sua voz, quando somos, bem-aventurados, ouvimos a sua voz, mas não sabemos, de onde ele vem, e nem, para onde ele vai, embora os crentes, tenham certeza absoluta, que ele não está indo, a lugar nenhum, porque ele está preso, dentro daquela casinha ali, que eles chamam, de templo, igreja, e fora dali, não há Deus, de tão ateus, e perversamente, malignos, e reducionistas, e blasfemos, que se tornaram, contra eles, e contra isso tudo, vem Jesus, e diz, o campo é o mundo, a graça de Deus, se manifesta na terra, o evangelho do reino, é soprado por mim, pelo filho do homem, distribuído no mundo inteiro, e eu, não estou falando, da Galiléia, nem de Israel, nem desse pedacinho, de terra aqui, Deus não tem compromisso, que nenhum pedaço, de terra, em nenhum lugar, todas as coisas, são dele, a terra, e tudo que nela, se contém, o mundo, e todos, os que nele, habitam, diz o salmo, sim, ao Senhor, pertence a terra, e tudo que nela, se contém, o mundo, e todos, os que nele, habitam, pertencem ao Senhor, aí, ele diz, eu, semeio essa semente, semeio no mundo, embora, ele estivesse ali, na Galiléia, nas imediações, de Cafarnaum, mas a palavra, a palavra dele, estava sendo semeada, no mundo, desde sempre, desde o primeiro ente cognitivo, que abriu os olhos, e disse eu, e disse tu, e disse, uau, mundo, que Deus está falando, com a mente, com o coração, dessas pessoas, tanto quanto, ele se comunica, com os animais, com os vegetais, com toda a sua criação, tudo é nele, e tudo está conectado nele, e nele são todas as coisas, e dele derivam todas as coisas, eu não posso ter um Deus menor do que isso, aí ele diz, o trigo, espalhado na civilização humana, no mundo, na sociedade humana, são os filhos, que coisa linda, como ele os chama, são os filhos do reino, do reino dos céus, do reino de Deus, são os filhos, do trono, levantado somente, nos corações humanos, onde há, a entronização do amor, ali eu estou, a entronização da compaixão, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, da lealdade, do socorro, da solidariedade, da empatia, da simpatia, da verdade, da busca de justiça, ali eu estou, em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do mundo, até no cristianismo, até no cristianismo, até no cristianismo, quanto mais nos outros lugares, onde tem muito mais pureza, acerca da liberdade de Deus, do que no cristianismo, que é o pior lugar do mundo, onde se diz, que eles é que controlam Deus, que Deus está sob o comando, das palavras de ordem, que esses estelionatários, do inferno, anunciam, e dizem, e vocês correm atrás, o povo mais horroroso, pelo amor de Deus, por isso não é à toa, que tem uma vocação, para ser joio, que não tem tamanho, o campo é o mundo, a boa semente, são os filhos do reino, em qualquer lugar da terra, tem filhos do reino, vá dormir com esse barulho, me chame de herege, até ficar rouco, até perder a voz, a minha vai continuar firme, até eu partir, depois que eu partir, vai continuar ecoando, no planeta terra, abençoando gente, por muitas outras gerações, eu sei, eu sei, e você sabe também, agora, essa é a palavra, do reino dos céus, do reino de Deus, para o mundo inteiro, para a terra inteira, os filhos do reino, são semeados, pelo filho do homem, são os que desabrocham, nessa semente trigo, nessa existencialidade, pão da vida, nesse modus vivendi, do trigo de Deus, do pão de Deus, da vida de Deus, que ele distribui, com os seres humanos, e com o mundo todo, e esses filhos do reino, estão aqui, para serem, manifestação, dessa distribuição, de comida, de alimento, de vida, de graça planetária, assim, assim como Deus, tem os filhos do reino, em todos os lugares, do planeta terra, mesmo que você, não conheça, você não tem nada, a ver com isso, cara, dê graças a Deus, que essa palavra, quem sabe, atingiu você, apesar de você, apesar de você, ser crente, olha como a palavra, de Deus, chegou até você, agora, não fique pensando, que isso é um privilégio, seu não, o Espírito está livre, o Espírito Santo, falando com as pessoas, aonde ele quer, quem crê no Espírito Santo, aqui, sou eu, não é você não, ter o Espírito Santo, só acontece, quando tem algum doido, falando alguma maluquice, ininterpretável, aí você diz, acho que é o Espírito, falando, meu Deus, vá se internar, sozinho, antes que te agarre, e te ponha, numa camisa de força, porque você ficou doido, vocês todos, ficaram loucos, mas é Jesus, falando, contra tudo, contra todos, o campo é o mundo, a boa semente, são os filhos do reino, o joio, o joio, são os filhos, do maligno, aí você diz, o diabo, tem filhos, nesse mundo, cara, foi Jesus, que disse que tinha, foi Jesus, que disse que tinha, e, e nos ambientes da religião, aí que tem muito mesmo, a religião é o lugar ideal, para os filhos do maligno, crescerem, é o lugar onde você pode, apenas parecer, sem ser, qual é o lugar, mais ideal possível, para você, parecer, sem ser, não é a torcida do Flamengo, nem a do Corinthians, ninguém está nem aí, o lugar aonde se julga, as pessoas pela aparência, é a religião, dentre as quais, a do cristianismo, e a do islamismo, mas o cristianismo, se especializou, enormemente, na persona, na farsa, na dissimulação, no mascaramento, na hipocrisia, nos dias de Jesus, era aquele judaísmo, com o farisaísmo, que o matou, juntamente, com os saduceus, sacerdotes do templo, autoridades religiosas, todo mundo joio, os líderes da religião, nos dias de Jesus, eram todos joio, não tinha trigo, liderando o Sinédrio, como não tem, praticamente, trigo, o Papa Francisco, é uma aberração, histórica, no Vaticano, guarde bem, o que eu estou dizendo, o Papa Francisco, é uma aberração, histórica, no Vaticano, e graças a Deus, é praticamente, um sinal, dos tempos, uma aberração, de gente humana, falando, a simplicidade, óbvia, do Evangelho, num lugar, de onde só saiu, muita, muita, muita loucura, na maior parte, das vezes, nos últimos, 1700 anos, pois bem, os filhos do reino, são o trigo, plantados pelo, filho do homem, agora, o joio, são os filhos, do maligno, plantados, pelo diabo, e Jesus, usou essa expressão, exclusivamente, preste atenção, no ambiente, dos Evangelhos, Jesus, usou exclusivamente, a expressão, filho do maligno, filhos do diabo, para os religiosos, judeus, fariseus, saduceus, autoridades do templo, foram para esses, que Jesus usou a expressão, abra aí, você não gosta, tanto de citar, sem saber o contexto, antecedente, nem imediato, nem as implicações, o texto de João 6, ou João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, leia o capítulo todo, pelo amor de Deus, para você entender, para quem que Jesus, não está dizendo, as coisas positivas, e para quem ele está falando, as muitas coisas negativas, daquele capítulo 8 de João, vá lá e leia, se você tiver coragem, hombridade, vá lá e leia, e se enxergue, pois bem, o joio, são os filhos, são os filhos, são os filhos, são os filhos do diabo, mas eu vou deixar, para dizer, para você amanhã, como se manifestam, esses filhos do diabo, e você vai ver, como esse convívio, é íntimo, e com o que Jesus disse, que a gente deveria fazer, diante da constatação, disso tudo, e que atitude, nós deveríamos ter, diante dessa percepção, mas isso eu direi a você, no dia de amanhã, Senhor Jesus, eu quero pedir, que o pouco que eu disse, tenha chegado, a mente, ao coração, ao entendimento, à compreensão, ao discernimento, de cada pessoa, que me ouviu, que está me vendo, e ouvindo, é o que eu te imploro, e que o Espírito Santo, abra, mentes e corações, para nos tirar, desse engano, horroroso, no qual, a grande maioria, foi, e continua, e está colocada, eu peço, que tu tenhas, compaixão, de todos, os que estão ouvindo, porque eu sei, que a tua compaixão, é sobre, todos, que também, não estão ouvindo, mas que tem, um coração, muito mais humano, do que a maioria, dessas, que estão me ouvindo, com o coração, empedernido, empedrado, endurecido, cheio de arrogância, e de maldade, em compaixão, de nós, todos nós, em nome de Jesus.